Em 2015, durante um passeio nas Bahamas, uma turista americana deixou seu celular cair no fundo do mar. Por sorte dela, tinha um golfinho treinado por lá que resgatou o aparelho. Mas e aí, golfinho inteligente assim então? Olá você que me escuta, começando mais um episódio do PBCast. E essa notícia aí do golfinho que acabou de passar é pra gente falar sobre inteligência animal hoje. Eu sou o Henrique Castro e quem tá comigo aqui é a Ana Luís Adornas. Tudo bom, Ana? E aí Henrique, tudo bem? Comigo tá tudo tranquilo. Bem animado pro episódio de hoje. Legal, o episódio de hoje vai ser legal. A gente começou falando do golfinho, porque o golfinho, como vocês já viram nessa notícia aí, dele pegando o celular no fundo do mar, né? Ele é famoso como um dos animais mais inteligentes que existe. Então, acho que é um ótimo animal pra gente começar a falar sobre inteligência animal. E por que, me explica um pouco, por que você acha que o golfinho, assim, quando as pessoas falam de inteligência animal, ele é o primeiro, assim, que surge na cabeça de muita gente? Eu acho que é principalmente pela organização social que eles têm. Toda vez que a gente vê imagens de golfinhos, eles estão sincronizados, eles estão indo juntos. Enquanto eles estão caçando pra se alimentar e tudo, a gente vê essa organização social. E também, com a tecnologia, a gente foi capaz de medir os sons que eles emitem. E eles perceberam, né? Os cientistas perceberam que eles têm diversos sons e eles basicamente conversam. Então, eu acho que isso ficou muito marcado. E também, a gente junto com o fato que eles são muito fofos. Tem uma relação também do golfinho com o humano, né? É até engraçado você pensar nisso, né? Pro ser um animal aquático e tal, a gente não divide nem o mesmo ambiente. Mas tem muito disso de... Eu já vi casos de golfinho perseguindo barco, porque eles associam os humanos, sei lá, que às vezes dá comida, brincam com eles. E isso, às vezes, quando a gente fala de inteligência animal, isso acaba entrando muito na pauta, né? Tipo, essa relação com o humano, pautando o que é inteligência. Na verdade, é uma discussão muito grande em cima do que é exatamente inteligência. Porque se você for medir em tamanho de cérebro, por exemplo, ou tamanho de neurônios, e se eu for pensar que o cérebro de um animal grande é maior do que o cérebro de um animal pequenininho, será que isso é inteligente? Ou então, o número de truques que o animal é capaz de fazer. Só que se você tem um número de truques, o animal tem que ser capaz de você se comunicar com ele. E às vezes tem uma história toda por trás disso. Por exemplo, os cães, teve toda uma relação, né? A gente cuidava deles, principalmente dos restos, né? Os restos das comidas dos humanos iam para os lobos. E os lobos acabavam protegendo os humanos. Então, começou essa relação dos humanos com os cães. E é uma relação muito íntima. Tanto que, assim, tô gravando aqui o podcast, meus dois cachorros estão deitadinhos do meu lado. Então, o que é inteligência? Será que inteligência é você conseguir ensinar? É você conseguir comunicar com eles? Mas será que só a nossa comunicação que vale quando você pensa em inteligência? Então, é muito difícil medir. Eu acho que chama muita atenção quando o animal interage com o humano, né? Igual em zoológicos. Às vezes a gente vê os vidros e as pessoas brincam com o macaco, baleias, enfim. Ela vai seguindo as pessoas, elas vão brincando, vão dançando. E ela fala, nossa, esse animal é muito inteligente. Mas isso só porque ele tá interagindo com você? Qual é a métrica que a gente pode utilizar que realmente vai medir inteligência, sabe? Até para o humano a gente discute isso muito. Até porque eu fico pensando, entendeu? O exemplo da baleia no aquário, assim, quando a pessoa tá passando e a baleia fica nadando do lado. No fim, ela tá seguindo a um estímulo, né? A gente não tem... Eu acho que a gente acaba colocando muito uma visão humana nossa tentando humanizar a baleia. Ela não necessariamente está brincando com a gente. Sim. Não sei se ela tem o conceito de brincar, se ela brinca. Talvez ela brinque entre elas, não sei. Mas com a gente, assim, às vezes ela só tá seguindo porque ela acha curioso, não sei. E a gente tende a personificar características humanas nos animais, muitas vezes, eu acho. Sim. Até os próprios sentidos, né? Se você for pensar, os humanos usam muito a visão. E os outros animais usam muito o olfato e a audição. Então, você comparar a visão de um humano com a visão de um cachorro e falar que o cachorro é menos inteligente que o humano. Porque você coloca uma coisa na frente dele, por exemplo, o próprio reflexo dele e ele não se vê ali. Ele vê o próprio reflexo e não se reconhece. O humano se reconhece. Muitos usam isso pra mim de inteligência. E será que isso é inteligência? Só porque eles não usam mais no sentido que a gente usa? Até porque o cachorro, ele não tem essa noção de se auto-reconhecer olhando num espelho. Mas ele tem essa noção de se auto-reconhecer pelo cheiro, né? Como você disse que os outros animais usam outros sentidos. Porque um cachorro... É só você ver, por exemplo, quando um cachorro... Você passeia com um cachorro e ele vai fazendo xixi em todo lugar, assim, pra demarcar o território. Porque ele se auto-reconhece com o cheiro dele. É como se ele fosse se olhar no espelho. Ele... Se você coloca... Se ele fica dormindo numa manta, numa cama, vai ficar com o cheiro dele. Depois ele vai se reconhecer como tendo estado naquele lugar, né? Então, eu acho que tem, sim, um auto-reconhecimento dos animais. Só que, de novo, a gente tenta colocar características humanas. Então, como a gente se auto-reconhece olhando no espelho, esse é o padrão pra inteligência. E não necessariamente, né? Pois é. Também essa questão do cheiro. A gente brinca muito que é o territorialismo, né? Então, ele vai demarcar, vai fazer xixi em cima. Não, a gente tem cheiro do xixi de outro cachorro. Pra mostrar, esse território é meu. Um dos meus cachorros é mágico. E a gente brinca muito que ele quer conquistar o mundo. Porque ele guarda o xixi dele colocando gotinhas em cada um dos lugares. Porque ele quer conquistar o mundo. Então, isso é engraçado quando a gente tá na rua. Mas quando a gente tá em casa, não é muito legal, não. Mas sim, a gente tem essa visão muito humana dos animais. E isso até prejudica eles em certos momentos. Eu trabalho com adestramento canino também. E um dos fatores que dificulta muito o adestramento é a gente enxergar eles com necessidades humanas. Ver eles como extensão nossa, como bebês humanos. E eles não são. Se eles são outros animais, tem que ser outros parâmetros. Que não só eles reconhecem, né? Como a gente tava falando, o seu próprio cheiro. Como eles reconhecem os outros, assim, né? Só se você ver... Todo mundo que tem cachorro sabe disso. Você vai na casa de alguém que tem um cachorro e brinca com o cachorro da pessoa. Quando você volta pra casa, o seu cachorro fica te cheirando. Ele reconhece o outro cachorro que esteve com você. Você chega em casa e ele tá com aquele olhar saguinário, né? Tipo, você encontra um outro cachorro. Como assim? Não, é exatamente. Eles reconhecem os outros. E eles são capazes de identificar doenças. Eles são capazes de identificar um tanto de coisa. Tanto que tem gente que treina eles pra identificar, por exemplo, Baixa de glicose no sangue. Isso é muito louco. Imagina, pelo odor você conseguir identificar que alguém tá com hipoglicemia. Que é quando o açúcar no sangue abaixa tanto que a pessoa começa a passar mal. Então, assim, como que a gente mede inteligência disso? É claro que vão ter vários parâmetros que os cientistas usam. Mas esses parâmetros são mutáveis, sabe? Eu acho que é uma grande discussão pra ver qual parâmetro está correto. Até porque isso é inteligência. Porque, pra mim, me parece muito mais ele reagir a um estímulo que ele foi ensinado a reagir do que inteligência, né? Porque o cachorro não sabe o que é hipoglicemia. Ele só reage ao estímulo. O cheiro tal, ele ganha alguma coisa. Então, ele começa a reagir positivamente, de um jeito específico a esse tal coisa, assim. Não é uma coisa que ele inventou, que o cachorro inventou. Por exemplo, outros animais, a gente poderia pensar em inteligência. Por exemplo, o polvo é um animal muito inteligente. Que ele não reage a estímulos que alguém ensinou pra ele, que algum humano ensinou pra ele. Ele reage a estímulos do jeito dele, porque ele inventou desse jeito. Isso, pra mim, me parece um animal muito mais inteligente. Faz até sentido, Henrique. Porque ele foi ensinado a fazer aquele gesto, aquele momento. Mas, assim, se você for pensar, se ele tá fazendo isso por uma recompensa, Então, chega a ser uma inteligência de, tipo, momento mesmo. Se eu fizer tal coisa, eu vou ganhar uma recompensa. Eles não têm essa noção de consequência real. Eles só guardam, meio que, isso daqui me dá uma consequência boa. Isso daqui me dá uma sensação boa, na verdade. Isso me dá uma sensação boa, isso me dá uma sensação ruim. Que é igual quando eles distraem a almofada. A gente chega e fala, você não pode destruir a almofada. E aí, no outro dia, eles estão destruindo de novo. Porque a sua energia de chegar ali e falar, você não pode destruir a almofada, Eles não entendem em português. Eles entendem sua energia. E sua energia é muito animada, né? E aí, ele fica, nossa, que legal. Ele gostava de destruir a almofada. E aí, ele se sentiu bem, porque ele destruiu uma coisa. Cães amam destruir coisas. E, ao mesmo tempo, você foi lá e animou ele, porque você brigou com ele. Mas, pra ele, não é briga. É um estímulo, igual você falou. Então, por exemplo, o polvo, né? A gente vê que eles já tentaram, por exemplo, prender polvo numa caixinha. Naqueles potes de rosca, né? O polvo vai lá com a ventosa, gruda e vai desenroscando e sai. Mas ele tá dentro daquela caixinha. É uma situação incômoda. Então, ele também tá buscando um benefício. Que é se livrar daquela caixinha. E não resolver um desafio proposto por alguém, sabe? Uma coisa que eu também vejo bastante é que as pessoas associam com inteligência animal. Que, inclusive, tem várias pessoas que acham que isso é o que fez o humano ser o animal mais inteligente, né? Dizem. Que é o uso de ferramenta. E tem animais que usam ferramenta. Principalmente primatas. Ficando um pouquinho mais longe de primatas, esquilos usam pedras pra abrir nozes e outras coisas que eles pomem. Então, a ferramenta, eu acho que entra muito na nossa capacidade de manipulação da ferramenta. Então, enquanto eles vão procurar uma coisa que seja pontuda ou pesada ou etc. Que eles podem usar como ferramenta. A gente vai ali e cria a nossa ferramenta. Então, a gente amarra a pedra na ponta do graveto que vira uma lança, sabe? Então, eu acho que é essa manipulação das ferramentas pras coisas virarem ferramentas. Mas, realmente, vários animais conseguem utilizar a ferramenta. Tem essa capacidade de manipulação, claro, que você colocou muito bem. Só que tem também uma capacidade lógica envolvida, né? De ele chegar e pensar. Se eu pegar essa pedra e bater na noz, ela abre. Sim. E também tem muito aprendizado com os pais, né? Então, eles vão observando os pais batendo na pedra. Batendo a pedra na semente, ela abre e tal. E eles vão aprendendo isso. Então, vai passando geração em geração. É, lembrei agora de flamingos. Os flamingos, eles vivem numa região que é muito ácida. O solo é muito ácido. Ele é água que tem em volta, muito ácido. Então, os filhotinhos que caem na água, geralmente eles morrem. Porque eles não estão acostumados com aquela acidez toda. Então, os pais têm que ensinar os filhotes a não ir pra água enquanto eles são filhotes. Eles vão se alimentando. E o alimento deles, algumas coisas vão acumulando no corpo deles. Que permite que eles vão pra essa água ácida sem se machucar. Mas, sim, tem muito desse aprendizado com os pais. Tem muito do aprendizado de até ganhar uma recompensa. Imagina, você pega uma pedra, você bate numa caixa. A caixa se abre e você ganha um chocolate maravilhoso ali dentro. Então, você vai bater aquela pedra de novo naquela caixa, não vai? E esse negócio de aprendizado também é uma coisa interessante que você falou. Porque isso é uma forma de inteligência, né? Não só uma forma de inteligência, como de passar inteligência por gerações, assim. Que é uma coisa que a gente faz... O humano tem muito isso na escrita, né? A escrita é uma forma da gente passar inteligência pra outras gerações. Como os animais não escrevem, eles passam um pro outro nisso que você falou mesmo. Nessa relação de pai e filho da comunidade. Eu vejo muito isso com as baleias, né? Eu tava vendo um documentário sobre baleia que eles mostram. Tem uma... Não é nem baleia, na verdade. São as orcas. Tecnicamente, é um golfinho, né? Isso. Umas orcas específicas ainda. Não são todas as orcas que fazem isso. Um grupo de orcas que vive na costa do Chile aprendeu a pegar foca na praia. Então, elas pegam, assim, uma onda, pegam um impulso na onda, pegam a foca na praia e voltam com a onda. E isso é difícil de fazer. E elas aprendem com as mães, com os pais, com as outras gerações de focas, de orcas, desculpa, a pegar as focas. Isso vai passando, assim. Então, é um negócio que elas sabem fazer há anos, porque uma ensina pra outra, uma ensina pra outra, e ficou como se fosse uma cultura mesmo delas. E isso, pra mim, é uma forma de inteligência muito grande, assim, você ter uma cultura desse animal. Não, com certeza. A cultura tá muito atrelada ao nosso conhecimento e a inteligência tá associada a essa aquisição e utilização do conhecimento, né? Se você for ver também, evolução do cérebro, ele vai ficando maior com o tempo, as ligações neurais vão se formando com o passar dos anos, de muitos e muitos anos, né? Com a evolução. E isso os cientistas consideram também como inteligência, né? Como aumento da massa cerebral e da capacidade de memória. Então, você imagina um animal conseguir guardar esses comportamentos que vão ser benéficos pra ele. De novo, é muito pela recompensa, né? Ele viu que fazer isso, ele vai ter o alimento dele. O filhote hoje precisa se esforçar menos que o tataravô que aprendeu a fazer isso, né? Que talvez possa ter sido até por acidente, assim. E aí, esse que fez por acidente, ele sobreviveu, deu pra ter filhotinhos ali e foi ensinando, né? E isso de adicionar cultura nesse assunto é muito legal. Muito legal mesmo. E você comentou sobre escrita, né? Realmente, uma das vantagens dos humanos é a escrita, então, passa não só pra aquela família, né? Porque, por exemplo, se essas orcas, esse grupo específico morrer, acabou aquele conhecimento. Acabou com elas, né? Acabou o conhecimento. Agora, os humanos, geralmente, né? Pode ser que perca registros também. Tanto que tem uns registros que a gente encontra muito, muito tempo depois. Mas, no geral, sobra alguma coisa, né? Até na caverna, né? E você falou também esse negócio da recompensa e tal. Mas, no fim, a gente é meio assim também, né? Os humanos não são assim. É porque o nosso sistema de recompensa é mais complexo. Não sei se eu tô sendo muito behaviorista aqui. Pode ser. Pode ser que a gente esteja indo pra esse lado. Mas, eu estudo essa teoria muito pro adestramento canino, né? Acho que, provavelmente, a gente tá indo bem pra esse lado. Só que, sim, eu creio que nosso sistema de recompensa também... A gente tem esse lado que não é... É estranho achar um termo pra isso porque a gente usar ali o termo não é tão humano. Mas, é humano, sim. Só que não é tão racional, vamos dizer assim. Não é tão pensado, né? Igual... Quando a gente busca, a gente tá estressado, a gente fala... Nossa, vou comer uma pizza porque essa pizza vai me acalmar. Não vai nada. Você tá aí se recompensando. Quando eu falei que é mais complexo, talvez, os humanos e tal... É porque as orcas, elas não se encontram, assim. Elas não têm uma rede de comunicação como nós temos, né? Então, por exemplo, as orcas do Chile, da costa do Chile, no Pacífico, que fazem isso de pegar foca, têm essa cultura. As orcas que moram na Noruega têm outros hábitos, sei lá quais são, delas. Só que elas, ao contrário dos humanos, alguém que mora no Chile pode conversar com alguém que mora na Noruega e trocar cultura, trocar conhecimento. A orca não consegue fazer isso. As orcas, ela não consegue ligar pra orca da Noruega e perguntar como é lá, como elas pegam as focas lá. Uma teoria muito louca, nunca li, tá? Sobre, quero deixar isso bem claro, que isso é coisa que vem aqui da conversa. Talvez o número de interações que você tenha com outras pessoas, de outras espécies, envolva sua inteligência. Será que a gente pode afirmar isso? Acho que talvez, assim. Não sei também. Eu tô partindo igual a você, supondo, mas... Eu acho que sim, porque, voltando no exemplo da orca, Se a orca que sabe pegar a foca na praia, no Chile, pudesse falar com a orca da Noruega e elas pudessem trocar conhecimentos, as duas orcas iam saber pegar a foca na praia e as duas orcas iam saber, sei lá, o que a outra orca faz pra pegar comida. Então ela ficou mais inteligente, talvez. Ou mais estrategista também. É engraçado pensar nisso, porque às vezes eu tenho medo da gente excluir um processo, sabe? Igual o processo evolutivo mesmo. A inteligência deve ser medida, talvez, pelas memórias que a gente tem, tanto cultural quanto as nossas mesmo, de aprendizado. Ou pela massa neural, né? Tamanho do cérebro ou número de neurônios que sejam. Então, assim, eu acho que isso é uma resposta muito importante. E eu nunca vi uma resposta que fosse fechadinha e falasse, é isso. Eu já vi muita gente falando, por exemplo, do humano ser inteligente, porque o humano é capaz de pensar sobre ele. Então, eu sou um ser. Mas também é aquela coisa, né? Será que isso é tão superior a você ter tantos comportamentos diversos por aí que os animais têm? É, porque você falando isso, eu fiquei pensando, por exemplo, as abelhas, as formigas, elas têm sociedades ultra complexas, assim. Só que, não sei, realmente não sei, posso estar equivocado. Mas eu não imagino que uma formiga, que uma abelha tenha isso, assim. Essa reflexão individual. Só que as abelhas, as formigas como um todo, como sociedades, elas são inteligentes, se você pensar nelas como conjunto. Pode ser. Uma inteligência de sociedade. Sim, elas têm um senso de sociedade muito grande, né? Tanto que se uma abelha te pica, todo mundo, assim, quando é criança, não sei. Não posso filmar todo mundo, né? Mas, pelo menos eu, quando era criança, ia ouvir. Nossa, se uma abelha te picar, ou se você matar uma abelha, vão vir várias atrás de você. E é verdade, elas vão vir mesmo. Porque, na hora que ela te pica, ela libera um hormônio ali que vai atrair outras abelhas. E isso é porque elas picam pra se defender. E se uma abelha se defendeu e morreu, porque quando elas picam, elas perdem parte do intestino junto com o ferrão, então elas morrem. Então, se uma abelha te picou pra defender a colônia, a colmeia, e ela morreu, as outras vão vir porque falam assim, putz, tem um perigo aqui, a gente tem que acabar com esse perigo pelo bem da colmeia. E elas vão fazer de tudo pra proteger a rainha. Então, tipo assim, a própria vida delas vale menos do que a colmeia, sabe? É, muito legal. A gente podia ficar, enfim, tem muito mais do que falar sobre esse assunto de inteligência animal e tal. E, inclusive, você que tá ouvindo, vai lá no blog do Potencial Biótico, tem um texto muito legal do Manuel, que ele colocou quais são os animais mais inteligentes do mundo. Que ele fala um pouco, assim, sobre tudo isso que a gente tá falando. Então, se você quiser saber mais, vai lá, dá uma olhada, tá bem legal. Comentários finais. Eu acho que o comentário final é, se você entrou nesse podcast pra saber a definição de inteligência, eu espero que você tenha saído mais confuso daqui. Mas, se você entrou pra ter curiosidade sobre inteligência animal, e também pra discutir o tema, eu espero que você tenha saído satisfeito daqui. E é isso, esperamos os comentários, esperamos as ideias loucas e as hipóteses malucas sobre inteligência animal. Bom, muito legal, Ana, adorei essa conversa com você. E você que ouviu até aqui também, muito obrigado. E até a próxima, até o próximo episódio. Então, pessoal, até a próxima. Fiquem por aí, procurem a gente, que daqui a pouco sai um novo episódio com curiosidade sobre animais. Quem sabe rola uma planta aí? A gente pode conversar sobre também. E também vão ter convidados variados. Então, talvez vocês não me vejam aqui no próximo. Vamos ver quem que o Henrique vai arranjar aí. Sigam a gente no arroba potencialbiótico no Instagram. E também, entrem no nosso site e confiram diversos textos super curiosos, que é o potencialbiótico.com. Se você tem alguma sugestão de tema para esse podcast, ou até de convidado, manda mensagem pra gente no Telegram, no nosso canal do PBCast. E é isso. Muito obrigada pelo convite, Henrique. Muito obrigada pelo episódio. Foi maravilhoso estar aqui conversando com você. Obrigado eu, Ana. Gostei muito da conversa. E obrigado você também, que ouviu a gente até aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri